E olha, torcedores espancam o entregador por aplicativo, parado em sinaleiro. A vítima estava numa esquina da capital e teria levado golpes com o próprio capacete. Todas as agressões foram praticadas por um grupo de baderneiros que se escondem atrás de torcidas organizadas. Já tem gente presa, inclusive, em reportagem na tela do Balanço. As camisetas apreendidas são de três torcedores do Goiás, presos por agredir um homem no meio da rua. A vítima trabalha como motociclista por aplicativo e vestiu uma camiseta da seleção da Alemanha, por baixo da identificação da empresa. O crime aconteceu horas depois do jogo entre Goiás e Santa Fé da Colômbia pela Sul-Americana. A vítima estava parada aqui nesse semáforo da terceira radial no setor Pedro do Dovico, quando foi escolhida como alvo destes criminosos. Segundo testemunhas, ao lado dela, um outro motociclista também estava parado aqui. E ele teria irritado os torcedores do Goiás. Foi neste instante que o semáforo abriu. Esse homem saiu do local, mas a vítima continuou e foi ali cercada por esses torcedores, que derrubaram ela da moto e, na sequência, pegaram o próprio capacete desse motociclista e acertaram várias vezes ele com golpes na cabeça. A vítima não estava com camiseta de nenhum time goiano. Ao que tudo indica, eram velhos conhecidos. E, no momento, todos esses indivíduos evadiram. Mas, quando nossa equipe chegou no local, conversou com a vítima, que, embora estivesse muito machucada, conseguiu passar informações e um dos agressores deixou cair os documentos. O motociclista foi levado para o Hospital de Urgências de Goiás. Minutos depois do crime, as equipes do sétimo batalhão identificaram três dos sete agressores. Os agressores, dois têm 21 anos e um tem 19 anos. E, a princípio, não têm antecedentes criminais. A princípio, já vão responder pelo crime de lesão corporal. Estamos aguardando os laudos do hospital até para verificar o nível da gravidade das lesões que a vítima sofreu. A agressão aconteceu um dia depois da criação do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. O grupo funciona dentro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, com a participação da Gerência de Operações de Inteligência e Apoio da Polícia Militar de Goiás, que já realizam um trabalho específico no combate à violência através do batalhão especializado de policiamento em eventos. No primeiro dia de trabalho, quatro torcedores foram presos. Eles teriam participado da agressão contra um frentista que foi ferido há duas semanas em um posto de combustíveis no setor Bueno. Essa foi apenas uma etapa desse inquérito. Com a prisão desses indivíduos, especialmente com algumas apreensões que foram feitas, vamos tentar fazer a vinculação de quem seriam os indivíduos que incentivariam essas ações. Na semana passada, mais quatro pessoas foram presas suspeitas de agredir um homem que vestia uma camiseta do Vila Nova. A vítima estava sentada na porta de uma distribuidora de bebidas no setor Bueno. Ele foi agredido barbaramente, até com bastão de madeira. Ele foi levado pelo corpo de bombeiros até o Hugo, onde recebeu tratamento médico, inclusive fazendo raio-x para ver se não quebrou alguma coisa. Ele teve suturas feitas na cabeça e, depois que ele saiu lá do Hugo, ele compareceu aqui na central de flagrantes. E aí E aí Obrigado.